As máscaras fazem parte da nossa composição visual, não é mesmo? Ninguém mais sai aí de casa sem conferir se pegou ou não a sua, não é mesmo? Mas dá para acreditar que mesmo depois desse tempo, gente, ainda tem gente usando o acessório de maneira errada. Pois é, gente. Vamos acompanhar agora na reportagem da Tati Simon. A máscara se tornou o acessório mais popular há um ano em todo o mundo. Em julho do ano passado, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a lei que obrigava o uso da proteção facial em todo o território nacional. Na prática, o que se via nas ruas eram rostos protegidos desde meados de abril em muitos estados. Apesar de todo esse tempo, muitas pessoas ainda usam o acessório de forma inapropriada. Uns deixam o nariz de fora, outros usam máscaras largas demais e que mal cobrem as bochechas. Para piorar, tem gente que escolhe protetores acrílicos que deixam boa parte do rosto descobertas, como explica esse médico. A máscara de acrílico não é recomendada, ela não protege adequadamente, ela não veda o rosto como as outras máscaras e ela não filtra também, que é outra função, principalmente da máscara cirúrgica e das acima dela, que é a PFF2, a máscara N95. Então, as máscaras recomendadas hoje são a máscara de pano, se não tiver contato com muita gente, de preferência para o uso rotineiro, a máscara cirúrgica, lembrando que é descartável e deve ser trocada com frequência. A máscara PFF2, que também a gente encontra no mercado, não é uma máscara muito cara, pode ser utilizada também. E a máscara N95 é desnecessária para o meio comum, ela é mais para o profissional de saúde que está ali no contato com o paciente. Máscara de acrílico não é recomendada, não deve ser utilizada, não protege. E a face shield, que muitas pessoas também acabam utilizando só esse protetor e dispensam a máscara, está errado? Está errado, a máscara tem que ser utilizada. Se utilizar face shield, a máscara tem que estar por baixo necessariamente. Então, para que serve um face shield? O face shield protege ainda mais, o vírus fica mais distante da pessoa, protege também os olhos, que é uma proteção importante. Recomendada principalmente para quem está na linha de frente. Os dentistas utilizam muito, porque no procedimento está lidando com uma pessoa sem máscara e dispersa muita gotícula no ambiente. Então, utilizando a máscara por baixo, a face shield é uma segunda proteção muito importante para quem está lidando com uma pessoa ou suspeita ou confirmada por Covid ou que potencialmente tem esse risco. Como todo mundo sabe, a forma de contaminação por um vírus é o contato que tem com as vias respiratórias. Para evitar que isso aconteça, é preciso higienizar as mãos frequentemente. O coronavírus sobrevive nas superfícies por um determinado tempo. Se você tocar em algo que está contaminado e higienizar as mãos logo em seguida, as chances de se contaminar são baixas. Além de que usar frequentemente a máscara já serve como uma barreira natural que evita levar as mãos para boca e nariz. A máscara, além de ela evitar que você disperse o vírus caso você esteja contaminado, ela protege bastante também se por acaso você tiver contato com alguém que está dispersando o vírus aí no ambiente. Então, ainda que você tenha contato com o vírus, ainda que você venha a desenvolver a própria Covid, a chance de você desenvolver um quadro grave é muito menor porque a máscara filtrou muito do vírus para fora e você não teve contato com ele. Quem teve Covid-19 também precisa manter os bons hábitos e continuar se protegendo. Se teve Covid, se não teve, se foi positivo, negativo, independente do teste, tem que manter os cuidados porque pode pegar de novo. Ainda mais com uma nova variante circulando já dentro do estado. Isso, exatamente, com a nova variante circulando e mesmo para os vacinados. Se eu já tive Covid, sou vacinado, tenho que manter o cuidado da mesma maneira como se nada tivesse acontecido.